Eu estou aqui com o Sargento Anaidson, ele que vai nos falar sobre uma apreensão que ocorreu nesta madrugada de sexta-feira aqui no município de Piuí. Sargento Anaidson, bom dia. Por favor, nos fale sobre essa apreensão deflagrada. Bom dia. Nessa madrugada a gente deslocava da zona boema, onde a gente estive para dar uma busca, uma batida, realizar uma operação batida policial. E no deslocamento, no retorno para a zona urbana, deparamos com o veículo que já era suspeito de estar na prática de furtos no município de Capitólio, na região da Scarpa do Lago, nos ranchos próximos. Aí a gente tentou abordar esse veículo, esse veículo empreendeu o fuga, a gente foi acompanhando e dentro desse acompanhamento a gente conseguiu fazer com que o veículo parasse. Porém, o condutor e um passageiro desembarcaram e embrenharam em um matagal, abandonando o veículo com vários materiais, produtos de furto da região ali. E esse indivíduo já era conhecido nos meios policiais? Os indivíduos a gente não conseguiu identificar, devido ao horário, eles estavam de capuz na cabeça e a gente não conseguiu identificar. Porém, o veículo sim, o veículo já foi visto em vários locais, tanto aqui como de outros municípios do estado de Minas, nessa prática de furto. Sempre há uma ocorrência de furto, logo após. Aí a gente conseguiu identificar esse veículo através da placa e fizemos a abordagem. Tá certo. Dentre os materiais apreendidos, o que estava? Era um novo de televisão, né, de smart, né, compressor, né, no caso, de pintura, uísque, gênero alimentício. Eram vários materiais, né, sapatos, roupas, coxas, né, de cama, bebidas, né, e frigobar, eram duas geladeiras frigobar, né, que foram encontradas também, né, e apenas uma das vítimas a gente conseguiu localizar. E o outro segue, então, ainda foragido? Sim, os autôs continuam foragidos, embreados no mato, né, a gente fizemos um rastreamento, porém, né, devido ao horário, né, o horário noturno, a gente não conseguiu localizar. Só queria alertar, né, o pessoal de Capitólio, né, que teve sua residência furtada, que nos procure, às vezes, algum dos materiais, né, porque até o momento só uma vítima conseguiu, que a gente conseguiu entrar em contato, né, e que relatou, né, que teve o seu rancho arrombado, né, e teve os materiais furtados.